Olá para vocês, feliz segunda-feira para todos nós, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neofit, se você está chegando por aqui e é novo, ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, vai fazer parte da família Neofit, não esqueçam de ativar o sininho das notificações para vocês sempre receberem a dúvida sobre meus vídeos novos, o like também gente, é super importante para o YouTube entender que você gosta e me acompanha e continuar indicando meu conteúdo para mais pessoas, vou adorar receber um comentário teu aqui, vou ficar muito feliz e dicas construtivas também sempre serão bem-vindas, vai estar passando aqui para vocês o meu Instagram para vocês acompanharem lá alguns avisos que eu coloco sobre vídeos novos e às vezes compartilho algumas fotinhos da minha rotina. E a gente está começando a semana, na verdade não comecei a gravar pela manhã gente, porque hoje é o dia da preguiça, oficial da preguiça para mim, eu parece que ainda estou no final de semana, estou cansada, gente, essa espinha está muito horrível. Bom, eu fiz algumas coisas aqui em casa hoje, mas eu vou botar o celular paradinho para a gente dar uma conversa adiante de começar o vídeo. Bom gente, deixei o celular paradinho aqui para a gente conversar rapidinho. Como vocês viram no título aí, hoje eu não tenho muitas alimentações para mostrar para vocês, na verdade eu vou mostrar uma mais tarde só e vai ser uma alimentação bem besta mesmo. Hoje eu estou fazendo o genjum das 24 horas. Como vocês sabem, eu faço esse genjum quando eu não vou fazer nenhuma atividade física, quando eu não vou fazer nenhum tipo de esforço, aí eu faço esse genjum mais longo. Se você não conhece sobre o genjum intermitente, eu vou tentar deixar alguns links aqui de vídeos meus falando sobre o genjum. Eu tenho um vídeo falando sobre como ele funciona, os benefícios, como eu faço para fazer o genjum longo, enfim. Genjum intermitente para mim é um estilo de vida e vai de cada um se faz ou não. Se você não conhece a forma como eu faço o meu emagrecimento, convido vocês a fazerem um tourzinho aí, né, pelos meus vídeos aí para você conhecer como eu faço. E também a minha evolução de lá para cá, não só no peso, mas nas gravações, tentando sempre trazer conteúdos legais para vocês. Então, hoje como eu vou fazer só uma única alimentação, hoje é o dia oficial da preguiça para mim, eu vou mostrar para vocês como eu armazeno alguns alimentos que são bem baratos na dieta, que a gente tem medo de perder, né, principalmente verduras e legumes, né. O que eu vou mostrar hoje, como eu guardo eles, conservo eles por mais tempo para eles estar sempre com aquela aparência e gosto de frescos, sem ficar com gosto de geladeira. Eu sei que muita gente, assim como eu, aqui onde eu moro, gente, já falei para vocês que não tem feira aqui, então eu pego muita promoção de dia de feirinha de mercado, sabe. Então, quando tem promoção, eu quero pegar a quantidade, aí como é que isso faz para armazenar, para não ficar com gosto de velho, para ele durar mais tempo, porque se só guardar na geladeira, provavelmente pegar em quantidade e vai estragar. Então, eu vou ensinar algumas técnicas bem facilzinhas para a gente guardar eles, para eles ficarem sempre com gosto de fresco. Não vou compartilhar muito do meu dia hoje, tá, minha filha está aqui comendo. Hoje, gente, eu estou fazendo só coisa da casa, mesmo assim, bem básico, hoje estou só lavando roupa, estendendo, estou dando uma organizada também lá no meu estúdio de make, porque amanhã eu tenho cliente, enfim, esse tipo de coisa que vocês já estão habituados. Então, hoje o foco não é mesmo mostrar a alimentação, mas vocês vão ver, vão ver também um pouquinho aí, eu fazendo as minhas coisas como vocês sempre veem e gostam de acompanhar. E vou compartilhar com vocês como eu faço esse armazenamento de alguns alimentos, tá certo? Para vocês tirarem uma ideia, mas tem muitos outros alimentos que também dá para guardar. Tá bom? Então, vamos lá começar o vídeo, porque hoje eu já comecei a gravar super tarde por conta da preguiça. Ai, gente, ó, eu estou com blusa velhinha manchada, tá? Vocês não reparem, né, gente? Hoje é no dia de ficar tranquila em casa. Ah, eu não vou treinar hoje, tá, gente? É, meu marido tá, vai dormir no serviço, então, quando ele vai dormir no serviço, é o dia que eu faço o genginho 24, tá bom? Eu nunca treino sem comer, porque eu gasto muita energia, os exercícios são de muita intensidade, então, não é recomendado para o tipo de exercício que eu faço. E eu passo muitas horas na academia, então, é por isso que hoje é o meu genginho das 24 horas, tá bom? Mas vai estar passando aí, vou tentar colocar aí os cards aí para vocês clicarem e conhecerem meus vídeos sobre genjum. Não esqueçam de se inscrever, gente, antes de dar essa família a crescer, então, bora lá de vídeo que eu já parei muito. Bom, vamos, vamos, vamos. Bom, vamos, 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 vamos. Bom, vamos, vamos, vamos. Ó, gente, já estendi as roupas aqui da minha filha, olha a quantidade, eu tinha tirado as roupas de cama dela para lavar, então, estava bem acumulado, e vou mostrar para vocês lá a minha penteadeira. Aqui tá, gente, aquela cadeira ali é a cadeira que eu atendia antes, eu já vendi ela, mas a moça tem, ela vai marcar comigo o dia para buscar, tá? Aqui é o meu carrinho de cabelo, tá? Eu deixo esse creme aqui que eu uso para finalizar, que às vezes tem penteado que a pessoa não quer desmanchar os cachos naturais, então, eu uso ele. Quando eu não tô usando ele, quando eu tô fazendo o make, eu boto ele para o lado de fora, porque não tem espaço ali. E depois que eu atendo tudo a cliente, aí eu devolvo ele lá para tentar ele ficar lá dentro, tá? Então, aqui é o meu espaço, como vocês já conhecem, troquei a toquinha aqui, eu sempre troco a toquinha, tá, gente? Eu sempre troco, essas toquinhas são descartáveis, e eu sempre coloco para encosto de cabeça das minhas clientes, para ficar mais higiênico, sabe? Essa aqui, na verdade, eu acho que ainda não... Não, essa aqui eu não troquei, não cheguei a trocar, vou tirar ela agora. E aí, eu deixo sem, e amanhã eu coloco outra. Aí, ali tá tudo arrumadinho, ó. Aqui, gente, não tem muito espaço, mas dá para a cliente passar tranquila. Sentar, coloco as pernas, não me atrapalha, porque ela fica inclinadinha aqui. Eu sempre, quando eu estou atendendo a cliente, eu fecho e encosto a porta, até para não pegar o fundo da minha cozinha. Oi, tudo bom? E aqui é o meu espaço. Já limpei tudo, pano com álcool, como vocês sabem, meu espaço é pequenininho, mas, ó, gente, nesse meio intervalo eu coloquei a cinta, tá? Camisa bem velhinha de bater mesmo. Eu coloquei a cinta para a gente ficar com ela aí um pouquinho hoje, tá? Ali, como vocês sabem, é minhas miniaturas, que eu acho um arraso. Eu amo isso aqui, eu quero comprar algumas, mas é bem difícil de achar. E é minha coleçãozinha aqui, aí eu deixo exposta porque é muito bonitinho, né? Eu sei que não é legal de deixar para toda luz, mas, por enquanto, é o lugar que eu tenho para deixar. E aqui fica o meu móvelzinho, onde fica a make, né? Porque não cabe tudo aqui. E ali embaixo fica um nichinho, que, na verdade, esse nichinho eu sempre boto aqui do lado, porque se estiver chovendo, a minha cliente coloca o guarda-chuva dentro e não fica escorrendo no chão. E ali tem o meu baleiro, e ali tem minha cestinha que eu vou apintar, que a minha sogra me deu. Isso aqui, ó. Ela ia botar fora, gente. Aí eu peguei e tem uns cartãozinhos ali do meu compadre, que é DJ. Enfim, é isso, gente. Agora eu vou só tirar essa toquinha aqui, tá? E aí vou botar o carrinho aqui para dentro. Ele fica aqui dentro. Eu boto a cadeira um pouquinho mais para frente, aí boto ele aqui dentro e tudo ok. Então, vou terminar aqui, bem certinho. E a gente já vai, já preparar como eu organizo, olha lá, os meus verduras e legumes. Então, bora lá. Primeiramente, eu vou mostrar os alimentos que eu vou congelar para fazer o armazenamento deles por mais tempo, tá? Os que eu vou fazer aqui são moranga, a couve, repolho. Aqui tem um pedaço de couve-flor que, ó, já está querendo estragar, então eu vou congelar. Cenoura, beterraba e brócolis, porque eu comprei muito. Mas, gente, não é só com esses. Vocês podem fazer com muitos outros, tipo aipim, vocês podem fazer com vagem também, vocês podem fazer com tempero, com salsa, enfim. Tem uma infinidade aí de coisas que dá para você armazenar e fazer durar mais tempo que você comprar na feira, tá? Então, vou virar aqui o telefone. Bom, gente, estou sentada aqui e eu estou aqui com uma tálva, uma faca, para poder a gente começar a fazer esse armazenamento. Como eu faço? Primeiramente, que todas as minhas coisinhas aqui já estão bem higienizadas, bem lavadinhas, e o ideal é que fique no escorredor e fique bem sequinho, tá? Principalmente folhas, para evitar de cristalizar. Eu devo armazenar em potes ou em saquinhos? Então, vou explicar mais uma coisa para vocês. Eu prefiro armazenar em saquinhos, nesse tipo de saquinho aqui. Mesma coisa que saquinho de feira, que saquinho de mercado. Então, quando tu for no mercado e na feira, tu pega o saquinho, quando chegar em casa, e for tirar as frutas e verduras de dentro, tenta não rasgar, porque assim tu não precisa comprar o rolo. Por que eu prefiro guardar em saquinho? Porque, gente, dentro do pote, quando você guarda lá dentro, ele fica com ar, né? Óbvio, tem um espaço ali dentro, fica com ar. E quando fica com ar, ele pode cristalizar. O que é cristalizar, gente? Aquelas pedrinhas de gelo, sabe? Aquelas pedrinhas de gelo. Então, cria aquelas pedrinhas de gelo, o alimento perde a qualidade, ele murcha, não fica com o mesmo sabor que antes. E, particularmente, eu acho que ele fica com gosto de geladeira. Então, quando você bota no saquinho, a gente vai tirar o ar. Eu vou ensinar uma forma pra vocês fácil de tirar o ar. Porque existe uma maquininha, gente, manual que você tira o ar. Mas eu vou ensinar uma forma bem simples pra vocês de tirar o ar e não ficar com gosto de geladeira. Ele vai conservar por muito mais tempo. O alimento vai ficar duro, mas ele não vai cristalizar. Não vai ter gelo nele. Entendem? E quando vocês... Todos esses alimentos aqui, a gente vai congelar eles cruz, tá? Quando eles saírem da geladeira, eles vão direto pro cozimento, ou vão direto pra frigideira. Tá certo? E vai ficar com gosto muito maravilhoso. Dura até mais de um mês, porque ele não vai ter essa cristalização. Então, como a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês, eu já lavei todos, todos, todos os meus ingredientes. Só pra aqui. Bom, então vamos começar. Deixa eu botar aqui pra não atrapalhar. Faltava higienizar uma coisinha pra higienizar. Eu vou pegar aqui primeiro e vou tirar os raminhos, né? No caso, as arvorezinhas de couve-flor. Aqui, no caso, gente, não tem muita, tá? Deixa eu só dar água pra minha filha. Tá, você vai? A couve-flor só tem duas arvorezinhas. Então, eu vou deixar ela aqui a parte. Eu já limpei minha mesa, tá? Vou deixar aqui a parte, porque provavelmente eu vou congelar com outra coisa. E agora vamos pegar a couve, gente. A couve tem que estar bem lavada, porque o negocinho pra ter bichinho, né? Ó, eu lavei a minha, mas eu tô dando mais uma olhadinha pra ver se não tem nada, tá? Higieniza bem, tá? Eu coloquei um pouquinho de água sanitária. Na verdade, não é água sanitária. É um produtinho que vende no mercado, que ele tem o mesmo cheiro quase que a água sanitária que você usa pra higienizar. Mas dá pra higienizar com água sanitária também. Eu não sei a técnica direito, mas é a mesma... Eu não sei pra quantos litros d'água você coloca uma tampinha pequenininha de água sanitária. Enfim, depois eu procuro e deixei pra vocês. O importante é estar bem lavadinho. Aqui são todas as minhas folhas. E aí eu vou enrolar ela, sabe? Como se fosse uma panqueca, tá? Vamos enrolar ela. Eu vou tirar os cabos, mas eu vou usar eles, tá? Só vou tirar pra facilitar. E a gente vai cortar toda essa couve aqui. Então, você pode cortar bem fininho, você pode cortar mais grosso. Corte do jeito que você preferir. Então, vamos cortar aqui tudo. Cortamos a couve aqui. Agora eu vou pegar um saquinho. Você pode pegar o teu reaproveitado no mercado. Eu não tenho porque eu usei os meus, tá, gente? Eu sempre reaproveito. E eu vou colocar dentro do saquinho aqui, ó. Eu não cortei tão fininho, tá? Quando eu compro muito pouquinho, gente, só pra semana, eu não costumo fazer isso. Agora, quando eu acabo... Às vezes tem semanas que eu vou em um, vou em outro mercado. Eu sempre pego alguma coisa. Aí fica muita coisa, gente, pra mim. Por quê? Meu marido, ele almoça no trabalho dele. Então, é muito raro ele almoçar em casa. Então, é só janta pra ele. Então, essas coisas aqui são mais pra mim mesma. Vamos deixar a parte. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fecha sem deixar a ar. Agora, eu vou cortar os cabinhos. Os cabinhos, gente, você pode fazer com arroz integral. Fica uma delícia. Muito, muito, muito bom. Então, eu vou cortar os cabinhos aqui. E eu vou colocar ele dentro do saquinho junto com a couve. Com a couve, não. É, com a couve flor. A pessoa tá até trocando as bolas aqui. E eu vou colocar ele junto no saquinho com a couve flor, tá bom? Como tem pouquinha quantidade, quando eu for fazer um, eu já faço outro. Então, eu vou terminar de cortar aqui. O próximo que a gente vai fazer o armazenamento é da beterraba. É outra coisa que aqui em casa acaba demorando pra mim fazer e acaba estragando. Então, eu vou tirar o olhinho dela, desse lado, né, que é essa ponta e a pontinha desse. E eu vou descascar ela. Depois que eu terminar de descascar ela, a gente volta aqui pra fazer a mesma coisa. Você pode cortar em rodela, cubinho, enfim. Eu vou descascar a minha, eu vou cortar a minha em cubos e vou colocar dentro do saquinho. Como ela faz um pouquinho de sujeira, eu vou dar uma... Perdão, gente. Voltei aqui pra me retratar. Porque a beterraba, a gente não descasca ela, tá? A gente só tira o olhinho dela e aí a gente corta. Na hora de cozinhar, vai continuar como sempre foi. Até porque eu gosto de cozinhar a beterraba com capa, tá? Geralmente eu cozinho no vapor. Então, você pode descascar depois de cozido. Não precisa descascar pra congelar. Então, eu vou cortar aqui a minha. Então, eu vou cortar. É isso aí. Então, eu vou cortar. Bom, gente, eu acho que vocês entenderam como é que é o processo, mais ou menos, que eu faço. Então agora eu vou fazer com os demais ingredientes que eu tenho aqui, com brócolis, com repolho, com a morango, com a cenoura, pra gente acelerar esse processo, senão vai ficar muito demorado, tá? Então eu vou fazer tudo aqui, depois a gente volta pra fechar os saquinhos e tirar o ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri E olha quantos saquinhos deu, olha só. Esse aqui eu coloquei um pouquinho de repolho, de cenoura, porque eu tinha um pouquinho de cenoura. Mas, gente, eu tenho repolho ali na geladeira cru, pra mim comer ali como salada, e esse aqui pra comer cozido, tá certo? É que eu comprei dois repolhos que tava na promoção. Aqui tá o brócolis, aqui tem a couve-flor junto com o talinho da couve, a beterraba, aqui tem só repolho, e aqui tem a couve, mas vocês podem fazer com muitos outros. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente tira o ar. Bom, eu vou mostrar pra vocês de uma forma caseira, mas existem aparelhinhos aí na loja de 99 que você vai apertando e ele vai tirando o ar. Isso aqui que a gente vai fazer é pra não cristalizar, não criar gelo, não ficar aquelas pedrinhas de gelo dentro e estragar mais rápido. Isso aqui também ajuda o alimento a se conservar por muito mais tempo, ficar mais gostoso e o sabor como se fosse fresco. Eu vou colocar um canudo, na verdade isso aqui é aquelas varetinhas que a gente coloca pro pega-balão, mas pode ser um canudo normal, tá? É porque eu não tenho canudo, eu só tenho esse negocinho aqui que a gente usa pra balão. Então a gente vai colocar dentro do saquinho, tá? E vamos enrolar aqui, ó. E o que a gente vai fazer? Vamos sugar o ar de dentro. É exatamente isso que vocês estão ouvindo. A gente vai sugar o ar de dentro. A gente vai fazer assim, ó. Vamos puxar pra dentro, pra gente o ar, né? Vamos sugar. Então a gente vai fazer assim, ó. Olha só. Vocês estão vendo? Não tem ar dentro. Então o saquinho não pode estar furado. Isso aqui vai conservar por muito, 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 muito mais tempo o teu produto. Então agora eu vou dar um nozinho. E ele ficou assim, olha só. Aí é só você imaginar na geladeira. Vamos fazer aí mais um pra vocês verem? Bom, gente, foi ver o que tinha acontecido com a minha filha que ela tava gritando. Mais uma vez a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai pegar aqui, vai colocar o canudinho e vai sugar o ar. A gente não vai soprar, ó. Ele tá assim, ó. Com o ar dentro, ó. Tá vendo? E aí a gente vai fazer o mesmo. Vamos dar uma enroladinha aqui. E a gente vai sugar o ar. Ó. Vou fazer bem de pertinho pra vocês verem. Olha só. Viram como fica? Fica sem ar dentro. Isso faz com que ele não cristalize. Vamos lá, vamos... Eu tô fazendo aqui pra fazer porção única, mas você pode fazer pra outros tipos de porção. Pra porção maiores. Isso aqui, gente, também vai ajudar a eles não colarem um no outro, tá? Ó. Nozinho dado. Bem compacto. Vou fazer em todos os meus saquinhos, tá? Não tem segredo. E a gente vai levar pra geladeira pra congelar. Vai durar bastante tempo. Você vai ter mais opções de salada, de coisas. O que eu falei pra vocês? Se vocês quiserem separar porçõezinhas menores, vocês podem separar porções menores. Eu deixei assim. Porque se eu precisar abrir, eu venho, abro, tiro um pouco e qualquer coisa eu coloco em outro saquinho. Pra mim não tem problema, tá bom? Então, vou terminar. Pronto, gente. Já fiz em todos os saquinhos. Olha como eles ficam compactos, ó. Fica tudo grudadinho. Olha só como é que fica. Tá vendo? O saquinho tá grudado porque não tem ar dentro, ó. E antes que me falem sobre a higiene... Enfim, gente. Eu tô fazendo isso pro meu consumo pessoal. Não tô fazendo pra ninguém consumir de fora. Isso é uma ideia pra vocês próprios. Não é pra fazer pra outras pessoas. Se vocês querem fazer esse processo pra outras pessoas comerem, aí vocês têm que comprar a bombinha, que eu acho que é bem baratinha. Mas eu não achei aqui ainda pra comprar. Mas me disseram que é entre 10 e 15 reais a bombinha que tira o ar, que faz esse mesmo processo. Mas a dica é a mesma. Se você comprar a bombinha, você vai tirar o ar e vai conservar por muito mais tempo. Agora, só levar pro congelador aí, que vai durar por muito mais tempo. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte do vídeo. Daqui a pouco eu volto com a minha alimentação, que já estamos fechando as 24 horas de genjum. Como eu falei pra vocês, hoje minha última refeição vai ser bem besta. Uma coisa que vocês já estão acostumados de ver. Eu quero manter meu estômago leve pra continuar aí fazendo genjum. Então vai ser um mingau de aveia com bastante canela, porque eu adoro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do diário de hoje. Compartilho minha reabilidade com vocês. E mostrei uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês, realmente. Então, um beijinho e até o diário de amanhã. Tchau, tchau.